O número de casos de covid-19 em Goiás já chega a 1.093. A maior parte foi registrada na capital, 576 casos. 47 mortes provocadas pela doença foram confirmadas no estado. Além disso, Goiás tem a pior taxa de isolamento social do país, segundo pesquisa feita por uma empresa que usa como base dados de localização dos celulares. O isolamento caiu para 37,44%.